Música E uma luta nacional, e uma luta mundial, não podemos parar a vida, por isso, é importante que todos os caras vivam, e uma luta mundial, não podemos parar a vida, por isso, é importante que todos os caras vivam, e uma luta mundial, não podemos parar a vida, por isso, é importante que todos os caras vivam, e uma luta mundial, não podemos parar a vida, por isso, é importante que todos os caras vivam, Jamais será vencido Um povo unido Jamais será vencido Um povo unido